Olá povo do bem, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar sobre um assunto um tanto quanto delicado. Vim falar sobre o racismo, sobre o preconceito aqui nos Estados Unidos. A Michelle Alves recentemente, ela reuniu algumas meninas negras que são ao pé aqui nos Estados Unidos pra estar falando, pra estar relatando sobre como é isso em relação ao pé. Tem um vídeo bem legal, bem bacana. Eu vou colocar o link aqui embaixo, vocês podem estar conferindo. Podem estar olhando o canal da Michelle, que é super legal. E eu queria já fazer esse vídeo há algum tempo. Aconteceu uma coisa da qual eu também queria falar. Esse vídeo eu até preciso dizer que não é um confronto ao meu pai, que me pediu pra não gravá-lo. Mas eu preciso gravar e eu preciso mostrar pras pessoas que tem racismo sim e que os Estados Unidos é um país racista sim. E que assim, o Brasil também é um país muito racista, mas as pessoas no Brasil, elas escondem, sabe? Elas fazem brincadeiras, elas levam tudo na piada, nada racismo. Ah, imagine que eu vou dizer, ah, amanhã é dia de preto, sabe? Ou, ah, só podia ser coisa de preto, isso é coisa de preto. Esse tipo de brincadeira. O que é racismo, sabe? E as pessoas acabam levando mais no humor. Mas aqui não. Aqui as pessoas são escancaradas mesmo. São grupos de brancos que não se misturam com grupos de pretos e pretos que não se misturam com grupos de brancos. E bairros assim, sabe, totalmente separados. A minha visão, eu tô te dando a minha opinião de quem tá morando aqui há dois meses e tem visto várias coisas. Que os pretos, a raça negra daqui, não quer também se juntar com a raça branca, entendeu? Porque assim, eu sou preto, eu sou fadão, você tem medo de mim, é minha gangue, se você se mexer comigo, a gente vai dar uma porrada em você, entendeu? E aí o branco vê o preto na rua, ele é preto, é pobre, é ladrão, vamos fechar os vidros. Entendeu como é que é essa visão? Não é todo mundo, não são todos pretos, não são todos brancos. Pelo amor de Deus, vocês não podem generalizar nada, tá? Vocês não vêm com essa visão de que todo mundo é preconceituoso. Não é. Tanto que eu tô aqui, ó, preta, numa família branca. Todo mundo branco, só tem eu de preta. Então, assim, tem pessoas, assim, muito boas e tem pessoas, assim, muito extremistas. Acho que essa é a palavra da concepção do preconceito. Tanto racial, tanto religioso, tanto, sei lá, homofóbico. Quem é conservador é, tipo assim, extremista, é o extremo. Parece Estado Islâmico, sabe? De tão extremo que é as coisas. Vocês veem na televisão no Brasil, vocês veem esse tipo de coisa. Vocês veem gente matando gente por causa de cor da pele, sabe? Vocês veem gente matando gente e entra atirando numa boate gay. Vocês veem tudo isso. Nada do que eu tô falando aqui é baboseira. Nada, 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 nada. Assim, é péssimo. Eu acho isso horrível. Eu, eu, Camila Moreira, brasileira, preta, com 23 anos, nunca sofri preconceito aqui. Nunca sofri preconceito. Nem por ser preta, nem por ser au pair, nem por ser brasileira, nem por ter o cabelo enrolado, nem por usar roupa curta, nem por nada. Mas as pessoas que são nativas aqui, elas têm esse preconceito enrustido dentro delas. Eu não sei o que acontece. Eu me relaciono com pessoas brancas daqui, nativas, estrangeiras e não sofro nada. Mas tem algumas partes assim que tipo, sabe? Fica batendo nessa mesma tecla e isso fica latejando. Coisa insuportável, gente. As meninas também perguntam em relação a famílias escolherem au pairs negras. Bom, eu, é difícil de opinar, viu? Eu fiquei online durante três meses pela au pair care e só apareceu uma única família pra mim. Só a minha família. E eu, consideravelmente, tinha um perfil bom, né? Mais de duas mil horas com criança, já dirigia há mais de três anos. É um inglês um pouco básico, nada intermediário, entendeu? Agora, se é por causa da cor, se é por causa do cabelo, se é porque eu sou brasileira, eu não faço a mínima ideia do porquê. Mas eu fiquei três meses online e hoje eu tenho uma família perfeita e eu moro na Califórnia. E aí? Então, assim, se você é preta, se você é amarela, se você é asiática e tá no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é uma mistura de culturas, meu, não tem medo, não tem preconceito que te faça impedir de vir pra cá. Só venha, clica pro programa, se firme em alguma crença que você tenha. Se você não tem crença, também não tem problema. Faça as coisas acontecerem do jeito que você acha certo, do jeito que você espera. E se alguma família, um dia, tocar a respeito da cor da tua pele, do jeito do teu cabelo, essa família não é pra você. Não é pra você, amiga. Desencana, desapega, que essa família não é tua. Tá bom? Esse vídeo é mais um desabafo mesmo e um pouco pra contar sobre o que rola, o que eu vejo sobre o preconceito aqui. Essa é a minha visão. Eu não vou expor o caso que eu presenciei, porque esse assunto deu bafafá e eu não tô afim de expor ninguém. Mas, enfim, aconteceu sim, eu já presenciei casos de preconceito aqui, sim. Mas isso não vai te impedir de absolutamente nada. Não vai te impedir de vir pra cá e ter uma vida ótima e de ter um ano incrível como au pair. Só venha. Venha, experimente e tenha suas experiências e seja muito feliz com a sua família. Beijo!